Fala galera, beleza? No vídeo de hoje é incrível o que eu vou mostrar pra vocês agora. Vocês estão cansados de ver esses jogos da nova geração aí, sem mostrar muito potencial, sem mostrar muita coisa boa, coisa que a gente realmente quer ver. Então, eu separei hoje aqui esse jogo que tá incrível. Eu tinha que falar desse jogo, porque simplesmente inédito, eu nunca vi algo desse jeito e aparenta ser um jogo muito divertido, muito foda com gráficos foda. Então, se prepara, bota em tela cheia, aumenta o som e bora pro vídeo de hoje. Bom galera, ontem do nada, do nada surgiu na internet esse jogo que vocês estão vendo de fundo, Black Myth, o Kong é o nome desse jogo. Ele se tornou conhecido da noite pro dia, ele foi desenvolvido por um estúdio chamado Game Science, é um estúdio chinês. Então, ele veio do nada mesmo e ninguém sabia desse trailer, ninguém sabia desse estúdio, ninguém sabia da proposta do jogo e de repente só viralizou na internet por ser um estúdio indie, criando um jogo tão foda desse jeito. O primeiro trailer do jogo tá foda demais galera, do caralho. Essa gameplay de 13 minutos, a gente conheceu o combate, conheceu um pouco da história, conheceu os elementos de RPG que tem o jogo, os elementos mais rápidos do jogo, de mitologia. elementos muito fodas, simplesmente incríveis. Eu tô muito animado com esse jogo, porque ele te mostra potencial que tem essa nova geração. Kong, que aparentemente é o protagonista do jogo, criaram uma mistura de homem macaco que luta com um bastão contra várias criaturas, alguns bichos gigantes, um lobo aparece do caralho. No final do trailer aparece essa cena aí que é incrível, o melhor estilo God of War, gigantes, lutas gigantes. E esse jogo galera, me chamou a atenção porque ele não aparenta ser aquele jogo difícil que acaba sendo até meio chato de se jogar. E isso me deixou muito hypado para esse jogo. Os produtores explicaram que esperam atrair mais pessoas para a equipe, porque a equipe de desenvolvimento está com falta de pessoas. Eles falaram galera, eles estão fazendo toda essa obra de arte com poucas pessoas ainda. E eu acredito que por ser um estúdio chinês, eles encontraram dificuldades por causa da pandemia e tudo mais. Quanto a plataformas galera, a gente sabe mesmo que vai lançar para PC inicialmente. Mas todas as plataformas, sejam Playstation 5, Xbox One e nova geração, aparentemente estão incluídas nesse lançamento. Mas a gente não tem confirmação mesmo ainda. A data de lançamento também não tem galera. Então fica aí com mais esse pedacinho aí do jogo que eu vou botar para vocês. E se liga nessa obra de arte. Eu espero que esse jogo seja lançado logo porque eu estou louco para jogar esse jogo. Está muito foda, estou muito animado galera. E aí, comenta o que vocês acharam aqui em baixo. Se inscreve no canal e deixa o like. Beleza? Fui! Fica aí com mais um pouco dessa gameplay incrível de Black Myth Wukong. E aí